Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo na santa paz. Oi pessoal, eu tô muito comovida fazer um vídeo diferente pra vocês, uma covardia que fizeram com os animalzinhos. Eu andando, fui cortar uma vassoura aqui pra barrer o terreiro, encontrei esses gatinhos, ó, jogaram esses gatinhos aqui fora, gente. Pelo amor de Jesus, é de cortar o coração. Jogaram os gatinhos sem abrir o olhinho, ó, tá tudo de olhinho fechado, ó, pra ver uma coisa dessa? Tava jogado dentro do capim, tava pura vageira, tava tampado de vageira. Eu pegava assim, não via eles não, só via vageira, eles me amam no solo quente. Aí eu vim, fiz o almoço e voltei com meu rapaz, meu menino lá, sabe, meu menino falou, não mãe, não vai tá aqui não, nós vamos levar. Falei, então vamos. Cheguei, liguei a borracha, aquele no trânsito, não deu pra tirar as vageiras. Era muita vageira, tava coberto de vageira. Aí eu liguei a borracha, fui batendo, batendo, tirei tudo as vageiras deles. Peguei o secador, sequei eles, dei mamazinho pra eles, né? Olha que fofurinha que tá os bichinhos, ó. Mas tudo de olho fechado. Aí, pessoal, é muita dó fazer uma coisa dessas com os bichinhos, né? Aí eu dei banho, sequei, ó, mas tá tudo branquinho, ó, nem parece aquela sujeirinha que tava lá ali do capim. Aí eu fiz, joguei meu colírio fora, tinha um pouco colírio, joguei fora pra mim fazer isso aqui, ó, uma madeira deles, ó. Aí eu tava com fome. Passou no quente, né, mãe? Passou no quente, com quente, com quente, com quente, com quente, com lavadinho, né? Um frasquinho na hora, gente, tem a conta que... Aí eu esqueci do leitinho, põe aqui o leitinho pra ele, ó, você vê, já são, ó. Aí eles mamam aqui, ó. Ó. Chega fazer barulhinho, ó. Olha aí, gente, por assim. Mamando, gente, mamando. Assim, é que já mamou bastante, já dei pra eles, né? Agora, aí minha menina postou no Face, quem tinha uma gata de cria pra doar eles, né? Pra pegar eles. Pra ajudar, né? É, pra ajudar. Aí Deus é tão bom, tão milagroso Jesus, que chegou a moça aqui agora, veio buscar eles. Mas já dei de moto. Aí ela foi embora pra pegar o carro, pra vir buscar eles. Que tem uma gatinha que deu cria essa semana. Isso, e ela vai ser a mãe de leite. E vai ser a mãe de leite dos gatinhos. Eu fiquei tão feliz, deu coração desvoel na hora, de tanta felicidade, né? Mas a gente tem que torcer pra que ela assiste também. É, mas se ela não aceitar, a gente cria, assim, na madeirinha, né? Porque isso aconteceu de eu ter a gatinha e dar veneno pra ela morrer, e eu salvei um. Foi sim. Você tá falando de dar veneno. As pessoas dão veneno pra gatinha. Não, quando eu tinha, minha gatinha, né? Assim, da idade deles. Aí deve ter veneno pra minha gatinha, e eu fiquei cuidando deles, igual eu tô cuidando desses aqui, ó. Mas só salvei um, os outros morreram. Foi sim. Mamando assim na garrafinha, igual eu tô tendo aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. E o bichinho não para de miar, olha. Olha o dediação, olha o tamaninho desses gatinhos. Tudo de olho em fechado. Mais ou menos uma semana, um de vida? Ah, aí chegou o amor. Acho que tem uma semana de cria, né? Uma semana que deu cria. Mas graças a Deus... Depois pôs uma pessoa na vida deles, pra cuidar deles, né? Uma mãezinha adutiva pra eles. Uma mãezinha de leite. É uma mãezinha de leite. Aí eu fico muito astiqueita. Misericórdia. É uma alegria tão grande que eu tô sentindo. Com os amores. Gente, isso aqui assim, daí você não via, não via não. Só via evanjeira. Tampado de evanjeira. Né? É muita, muita dor. Deixa eu abrir um pouco. Amor, tá? Tô aqui, tô aqui. Aí a nossa salvadora aqui chegou. Aí, pessoal, ó. Chegou a salvadora dos nossos gatinhos, né? Ela tem uma gatinha lá, tá parida. Então ela veio, viu no Face, aí ela correu, veio buscar os gatinhos, né? É a Geis, né, Geis? É a Geis. A salvadora dos gatinhos. Agora, isso eu não ficar com tudo, né, Geis? Eu tô achando que ela não vai dar nenhum, não. Não, é muito bonito, Geis. É muito bonitinho, né, Geis? Muito bonito. Isso aqui, ó, Geis, tava puro terra. Então, isso aqui, assim, o cabinho tava, ó, isso aqui tá até ferido, tá vendo? Passar até madrinha. Ferido de madrinha dele, não vou nem me lembrar. De evanjeira, mas muita evanjeira, mas muita evanjeira. Eu segurei ele na cabecinha dele pra não folgar ele, assim, né? E liguei a borracha assim com força, aí caí aquelas bijus, aquelas bolos de evanjeira. Tava tampado de evanjeira. Tardíssimo. Aí eu dei banho, sequei no secador, né? Graças a Deus, agora eles tão humano, a barriquinha tá tudo cheia, a barriquinha tá cheia, a barriquinha. É isso aí. Então, nós vamos obedecer, né, Geis, né, de ter... Que papai do céu iluminou ela, que ela viu ela pra nós, né? Pra ajudar. Olha como a rede social é muito boa, né, gente? A gente anuncia no Facebook, onde tem pessoas... Eu fiquei doida procurando, doida, até achar, né? Então, graças a Deus. A barriquinha da cerveja tá cheia? É uma benção de Deus, né? Então, é isso aí, gente. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Se cria a mãe, cria os gatinhos, deixa a violinha, não chota fora, não. É isso aí. Esse mundo que nós tá vivendo agora essa epidemia, fazer uma coisa dessa com o bichinho, ó, é muita dor no coração. Faça isso não, pelo amor de Deus. É mesmo. Pessoal, então, nós vamos ficar por aqui, né, mãe? É isso aí. Essa alegria imensa do coração de ter... Nossa, o Pai do céu. Conseguido um aumento de leite dos gatinhos. Agora eu vou dormir em paz, que agora a Geis vai levar pra gatinha dela. Isso aí. E pedir a Deus que a gatinha aceita, né? Vai aceitar, né? É, que se Deus. Em nome de Jesus. Então, é isso aí, né, mãe? É, e nós vamos ficando por aqui, ó, ficam todos com Deus, né? Não se esqueça de dar um like pra nós lá, né? É isso aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Com os amigos, né? Tchau, tchau. Deus que Deus. Tchau, tchau. Tchau. Dá uma olhada pra você ver. Hum. Ué. Tá tudo bem, graças a Deus. Ai, cuidado. Doida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.